A minha direita, porque tem que ser, a mesa tem que ter uma direita, temos Francisco Boussaint, também conhecido, é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e, claro, com intervenção no espaço público, com programa televisivo onde, de forma frontal, tem uma voz alternativa e que são tão raras no espaço mediático português que está ocupado por determinadas vozes e determinada linha. Uma das histórias que o Walter Benjamin conta é da Reconção de 1848, em que se constatou que as torres de Paris que tinham relógio tinham sofrido os disparos de vários trabalhadores. Eu não farei isso em todo o caso. Queria agradecer o convite, não deixando de registrar para a ata um protesto pela forma como neste painel somos tratados tão diferentemente em relação aos nossos colegas dos painéis anteriores, porque eles tiveram questões triviais, a que responderam, a que aliás aviaram com elegância e com todo o seu saber, mas perguntas fáceis. Pode o subalterno ou subalterna falar? Sim. O colonialismo não passará? Não. Tudo evidente. A nós, perguntam-nos, é tão difícil imaginar o fim do capitalismo como imaginar que o capitalismo não tenha fim? Imaginem. Eu vou-me referir, ainda por cima, como é evidente, para qualquer pessoa que olhe para fora desta janela, é evidente que o consenso social é que o capitalismo não tem fim. E que imaginar o fim do capitalismo nos remete ou para uma possibilidade abstrata e, portanto, relativamente obtusa, ou para uma estratégia que ela própria, como qualquer estratégia, é um ato de voluntarismo. Eu vou fazer comentários sobre dois temas dentro deste campo, para cumprir a ordem e para que o Boaventura não me faça um responso depois. Começarei por como imaginar o fim e, depois, em segundo lugar, como imaginámos o fim. Começo sobre como imaginar o fim. Com uma pergunta sobre o fio da história. Reparem, quem fosse jovem, em 1917, na Revolução de Outubro, teria, no maio de 1968, aproximadamente a idade que um jovem de 1968 teria hoje. A história é muito rápida. Agora, a pergunta é se ela tem um fio. O Marcos utilizava uma expressão muitas vezes mal entendida, que era a Revolução, essa nossa velha amiga, a toupeira. Cava os seus túneis e aparece, à luz do dia, raramente. Mas é como se houvesse um trabalho permanente, esse fio da história. É claro, quando olhamos para a Revolução, vemos a cabeça da toupeira fora da terra. E, portanto, vemos movimentos fundadores. A Revolução Inglesa do século XVII, 1789, um pouco antes a Revolução Americana, a Primavera dos Povos, de 1848, a Comuna de Paris, de 1871. Vemos esses movimentos fundadores. E, portanto, é como se houvesse, no desaparecimento da toupeira, uma predestinação da ruptura. Ou como se houvesse um caminho que se interrompe. E, no entanto, todos percebemos que é verdadeiramente a duração que importa. Ou seja, ela responde àquela característica que, sendo única no capitalismo, é a que importa. O capitalismo é a mercadorização geral, não é certo? E, portanto, se é assim, é a forma social única conhecida na história, que corresponde à universalização da relação mercantil e, portanto, à inclusão total e totalizadora. Não existe nenhuma outra forma que se compare com esta. E que se baseia, por ser totalmente inclusiva, à exclusão de si próprio. O que chamamos de alienação. Ou seja, o processo produtivo gera um valor e esse valor é o enigma da civilização moderna. Qual é a coisa, qual é ela, que revela o que esconde e que esconde o que revela. É a estrutura do modo de produção capitalista. Foi por isso mesmo que, num trabalho que fiz com alguns colegas, sobre a burguesia portuguesa, nos burgueses, nos concentramos muito sobre o que nos pareceu um dos aspectos menos pensados, pensados, isto certamente não se aplica a muitas das investigações de alguns dos presentes, mas menos discutido no conjunto da sociedade, que é a criação do senso comum. Ou seja, as linhas sanitárias que definem a opinião legítima e, portanto, que patologizam a opinião ilegítima. Ou seja, o que nos interessa, e creio que nos tem que me interessar, porque isso é o problema da duração, é o modo de produção capitalista como modo de produção e de reprodução das condições da produção. E essa reprodução é a forma alienada geral, ou seja, a forma de inclusão total. É isso que leva à conclusão sobre a necessidade da crise revolucionária. É por isso mesmo que não pode haver nenhuma estratégia socialista que não se baseie na reflexão e na preparação de uma crise revolucionária. Em certa medida, isso está presente, nalguma mitologia, da própria história da política à esquerda. No conceito de ensaio geral, que é produtivo e enganador. Fevereiro é um ensaio geral de outubro. 1905 é um ensaio geral de 1917. Ou na nossa história, 1820 é um ensaio geral de 1910. 1910 é um ensaio geral de 1974, de abril, e de 75, o PREC será um ensaio geral de quê? É claro que nisto há uma regressão infinita. É como se a história se justificasse sempre a si própria, e bem sabem do conforto que isto provocou em tantas noções sectárias. Porque se assim for, então, resta-nos esperar. E então não é preciso a estratégia que cria o acontecimento. Creio que em grande medida foi assim que fomos imaginando. É claro que se isto sugere que o trabalho de longo prazo, o trabalho de hegemonia, é o trabalho decisivo, também se percebe que grande parte da política, como foi definida à esquerda no século das revoluções e das contrarrevoluções, que é o século XX, foi uma política-processo e foi, portanto, uma forma social-democrata de adaptação. Se pensarmos em alternativa à política-programa, ou a forma que lhe corresponde, que é o partido-movimento, eu não gosto muito da expressão, percebo-a, e, enfim, não tenho nenhuma aquela especial com ela, mas sigo um pouco incómodo com a expressão do novo sujeito político, porque ouço demasiadas pessoas falarem do novo sujeito político referindo-se a si próprias. E acho isso sempre bastante perigoso. Mas a ideia de que há partido, ou seja, tomamos partido, se formam correntes, se formam políticas, que assumem responsabilidade por programa e que isso são movimentos que incorporam estas experiências, portanto, que fazem parte de uma estratégia que é a da crise revolucionária, essa parece-me decisiva, mas sobre ela nada mais direi que o tempo não o permite. Mas passo ao segundo aspecto porque ajuda, talvez, a pensar os nossos limites. Então, como é que imaginámos o fim do capitalismo? Eu queria olhar aí para a Revolução Russa, para a Revolução de Outubro, de uma forma muito breve, chamando a atenção para que não imaginámos. A Revolução Russa, que é a primeira revolução da história, que foi preparada estrategicamente, não estava preparada. Porque, na verdade, foi preparada como revolução, como crise revolucionária, mas não como poder de Estado. Não como poder social sequer. A Rosa Luxemburgo foi a primeira a dar-se conta disso. Em 1918, nos seus cadernos de prisão, no seu manifesto de uma coragem extraordinária, de simpatia, de apoio e de crítica à Revolução Soviética, dizia eu, escrito da prisão na Alemanha, no país que a viria a assassinar cerca de um ano mais tarde, que a incompreensão dos bolcheviques sobre o papel do sufragio universal iria prejudicar a vida interna dos sovietes e, portanto, a democracia e a sua representação popular. Trotsky percebeu, em 1932 e 1933, quando se deu conta da dificuldade que tinha sido a proibição do debate interno dentro do seu próprio partido, ou as perseguições posteriores, o Lenin, porventura, percebeu no seu testamento, nas notas de 1923 e 1924, mas tudo isso foi menos do que a força da organização desse Estado que não estava pensado e para o qual não havia nenhuma preparação. No seu último texto publicado no Právida, em março de 1923, o Lenin falava, já tinha acabado a Guerra Civil, e referia-se ao nosso aparante de Estado, dizendo que é um aparante de Estado miserável, miserável. E acrescentava uma coisa muito reveladora, que é que a alternativa política, a expressão dele é a forma política finalmente encontrada para o socialismo, é a Comuna de Paris. E eu queria perguntar, pode ser a Comuna de Paris? O Lenin pensava, porque precisava de um novo impulso a revolucionar, e sentia asfixia, o desaparecimento dessa democracia e participação, e buscava naqueles operários que queriam lançar-se ao assalto dos céus a inspiração para essa mudança. Mas podia a Comuna de Paris ser como imaginámos? Como imaginámos? Esse fim do capitalismo não podia. Não podia. Na verdade, no Estado e a Revolução, o livro mais completo do Lenin sobre esta matéria, que é um grande livro de uma estratégia revolucionária fortíssima, a sua grande fragilidade é precisamente revelar que não imaginou, porque não havia nenhum pensamento sobre o Estado. E queria-vos dar três exemplos. Dois no Lenin e um extra. Primeiro, o que é que vão ser as empresas? Diz-nos o Lenin, sabemos como vão ser. Vão ser como os Correios da Prusia. Bom, o problema é que os Correios são uma empresa hierárquica, que distribui um serviço homogéneo, que tem uma relação direta com os consumidores, sem qualquer outro tipo de intermediário, e que tem uma hierarquia, portanto poderia ser associada a uma hierarquia política. É um sistema complicado, mas não é complexo. Alguma empresa, um sistema produtivo no seu conjunto, pode ser igual à forma de hierarquização e de decisão que uma empresa como os Correios tem? Resposta? Não. Não pode. O sistema produtivo é de outra complexidade. Implica outro tipo de matizes, outro tipo de valorização, outro tipo de organização social, de penetração da decisão dos consumidores, dos produtores, da organização dos inputs, da distribuição, do financiamento da organização social, e portanto requisita muito mais saber de Estado e saber político e democrático para um controle da economia. Segundo exemplo, divisão do trabalho e as qualificações. Para o Lenin, o voluntarismo resolveria, porque não seria necessário ter uma divisão do trabalho expressa em salários diferenciados, e o cirurgião ou a engenheira poderiam ter um salário plano como o de um pralho qualificado. Isso poderia criar perdas de competências e afastamento ou desligamento da revolução de alguns setores. Talvez, ele até admite que sim no texto, se se lembram bem dele, se o leram, mas isso a revolução poderia reabsorver. Curiosamente, há um episódio que a Alexandra Kolontai conta sobre como estas ideias eram tão fáceis. Conta ela que nos sábados e nos domingos comunistas, trabalho voluntário, e foi dito, és uma mulher, então o teu trabalho voluntário é cuidar das crianças. E ela revoltou-se e disse, não, o meu trabalho voluntário é carregar-me caminhão. Não há nenhuma, não queria ela dizer, evidentemente, não queria submeter-se à patologia das diferenças de género na ideia do voluntariado e da forma da indiferenciação da divisão do trabalho. Ela lá estava presente, em qualquer caso. Mas, terceiro exemplo. Na gramática das utopias, em particular das utopias autossatisfatórias, que eu quero criticar por serem autossatisfatórias e não por serem utopias, descreve-se-nos o socialismo, talvez como, então, imaginámos o fim do capitalismo como uma sociedade sem Estado e em que há abundância e não há moeda. Nem outras formas de diferenciação de poder. Podemos imaginar o fim do capitalismo assim? Um exemplo mais simples. Pode-se imaginar uma sociedade democrática, democratizada, que não tenha leis, portanto, estabelece obrigações. E ao estabelecer obrigações, estabelece diferenças. A lei mais simples de todos, o código da estrada. Podemos nós viver numa sociedade democratizada, de plena participação das pessoas, que não tenham o código da estrada. Ou que não tenha quem repare as estradas. Ou para pôr, mesmo que as automórias sem contor, têm que ter regras. Ou podemos pôr, então, outra hipótese. Pode haver uma sociedade que não tenha moeda, o que é o mesmo de perguntar, que não tenha Estado. E a minha resposta é categoricamente negativa. Era preciso admitir, não só a abundância total, universal, e resolver os problemas a que a Patrícia se referia, sobre a conjugação interespécies e a conjugação com a natureza, para todos ao mesmo tempo, mas para cada um em particular, em cada momento da sua vida. Porque para não haver moeda, eu poderia, teria que estar, em condição de esticar a mão e conseguir aquilo de que precisava, em cada momento da minha vida. Nunca haverá abundância deste tipo. Não tem nenhum sentido, aliás, não tinha nenhum sentido pensar nas utopias do século XIX, no KB ou noutros, não tem nenhum sentido pensar no século XXI. Portanto, haverá moeda, portanto, haverá Estado. O que quer dizer hierarquia e representação, e, portanto, também divisão do trabalho. O problema é muito mais complexo do que uma visão simples pode representar. Porque a participação do Estado, alterando, portanto, impondo o deprecimento do Estado, um Estado em condições de hierarquia do poder distinto daquele que nós conhecemos e que representava a cristalização do poder das classes, portanto, a dissolução do particularismo da produção mercantil e a sua absorção, a sua conquista por parte da maioria popular e, portanto, a alteração das condições da produção e da sua reprodução, tudo isso tem enormes consequências sobre a vida do Estado. Mas é precisamente isso que deve ser imaginado. e que deve ser pensado. Mais uma vez, porque na longa duração, isso faz parte da estratégia. Essa convicção forte é o que pode mobilizar uma estratégia que seja maioritária. Não há nenhuma estratégia que tenha qualquer relevância ou qualquer interesse se não tem como objetivo ser maioritária. e representa uma política que é, em certa medida, antipolítica, porque desconstrói as formas de expressão das tais linhas sanitárias e vai tornar possível, ou tornar realizável, o que era impossível, o que era sequer impronunciável na forma da relação entre as pessoas. E há, portanto, um imenso trabalho de construção que impõe estas relações entre movimento e representação, entre democracia e poder, entre Estado e povo. Isso são as hipóteses emancipatórias, creio eu. Que resposta é que há para isso? Um amigo meu que está na sala ajudar-me a invocar uma divindade passada e diria a única resposta é que da prática vêm as ideias justas. É uma fraca garantia, eu sei, mas é melhor que vos posso dar. Aplausos Obrigada.